Música É O Benny teve uma festa dessa, não teve Tostói? Quem? O Benny Foi, a gente falou, ah não, foi do Guilherme do Luiz É, lembra que ele se via dele e a esposa dele se vestiu com essa roupinha com ele tão bonito Foi muito legalzinho mesmo Esse violãozinho aqui Eu olho pra ele e lembro da Renata Com o lelezinho dela assim Ela não? Ah, eu lembro Eu quero um também Essa coisa linda Papai Ai meu Deus do céu Não puxe Senão vai ter um efeito dominó Se puxar ela Vê um efeito dominó Vê um efeito dominó Olha aí a copo Copo não se brinca Opa Tô na frente Ai, ai, ai Oi, oi Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai